Música Meu nome é Paulo Henrique, eu sou formado em Educação Física desde 2002 Atuo no nome de personal desde 2007, então tenho em torno de 5 a 6 anos Por a gente não receber um treinamento dentro da Universidade de Vendas e Negociação Na hora que o cliente exigia um valor mais tranquilo, a gente sempre cedia a negociação Então o que eu aprendi nesse formato? A ser um pouco mais resistente na hora de eu estar negociando o valor do meu serviço E com os treinamentos, com as leituras, isso fidelizou e melhorou a minha estabilidade financeira Eu era muito instável financeiramente, eu não conseguia tirar férias Eu tinha problemas em pagar minhas contas, porque tem mês que o cliente paga, tem mês que o cliente viaja E depois desse processo todo, nós estamos no mês de julho e está tudo de bem com a vida financeiramente O processo é muito simples, em um mês, se você tiver a disciplina, você já vai ver resultado Mas no primeiro encontro com o consultor, com a metodologia, você já mudou sua visão de trabalho Você vê que é possível fazer um trabalho diferenciado e cobrar muito melhor e ser valorizado no mercado O problema é a gente acreditar e fazer isso Então eu acho que com 30 dias, com os primeiros modos do trabalho, a pessoa já sai com uma visão diferente Eu queria vender planos de longo prazo para os meus clientes e ter uma estabilidade financeira Como eu te falei, a gente começou isso em outubro de 2009 Em dezembro de 2010, 2009, janeiro de 2010, eu já tinha constatado toda a eficiência do método Em fevereiro de 2010, eu já tinha duplicado o salário, eu nunca consegui romper algumas barreiras financeiras E em fevereiro, logo depois de 5 meses, eu já tinha duplicado o meu salário E com estabilidade financeira bem consistente, porque eu já tinha vendido o plano para todos os meus clientes personal De 2010 para cá, nós estamos em 2012 Sempre tem uma crescente no personal trainer, eu nunca tive mais problemas financeiros e de prospecção de trabalho com personal trainer Depois desse modelo de gestão, ficou bem claro, tanto que hoje eu consegui O número de captação de clientes e negociação se tornou tão eficiente Que eu construí uma equipe de personal trainer E hoje eu tenho pessoas que trabalham junto comigo em sistema de parceria E posso estar aqui com vocês, fazendo um trabalho, esse vídeo E ainda estar recebendo como personal trainer sem estar atuando dentro da sala de aula Em porcentagem, eu tive uma duplicação de... Posso colocar de 150% a 200% do meu salário de personal trainer Antes do modelo de gestão, a gente não tinha um sistema de gestão de clientes Então eu tinha clientes que ficavam comigo em torno de 4, 5, 6 meses Depois que a gente aprende a cobrar caro, a gente começa a valorizar mais o nosso serviço E automático a gente é valorizado mais pelos nossos clientes Então hoje, da época de 2010, eu tenho clientes que estão com a gente até hoje Antes, eu tinha... Chegou um momento que eu tinha mais alunos antes da consultoria E ganhava bem menos Hoje eu não tenho tantos clientes Só que por ter aumentado o valor, a gente está com um rendimento melhor Eu cheguei a ter na rede em torno de 38, 40 alunos de personal O bacana de vender planos de longo prazo é que você consegue investir mais na sua carreira sem ter medo Você começa a acreditar mais nesse personal do futuro que a gente usa aqui dentro da empresa E começa a buscar novos treinamentos, novos cursos, novas metodologias Então hoje eu consigo ver essa profissão nossa como uma profissão do futuro mesmo E atualidade de vida mudou tudo Mudou a vida da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos que hoje eu tenho Do meu relacionamento com a minha namorada E a maneira com que eu me posicionei no mercado goiano É uma maneira muito mais sólida Separa dois horários, coloca um aluno duas vezes por semana Num período de oito meses E você vai poder ter toda essa metodologia à sua disposição É uma metodologia de oito meses que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão como personal training Que vai mudar a sua visão da sua vida daqui pra frente Financeiramente você vai ter outro rendimento Pessoalmente sua vida vai melhorar É o melhor investimento do personal training que já existiu nesse país O meu contato no Facebook é Paulo Menezes Meu telefone é 62-783-1715 Música Música Música